Olá, estou aqui na Squadra Base. A Squadra Base é uma empresa de esquadrilha de alumínio, está 16 anos no mercado e tem um grande diferencial. Pessoal, não adianta procurar preço e não ter qualidade. Aqui você encontra qualidade. Quando eu digo qualidade, é desde a construção, da fabricação da sua esquadrilha, até a instalação e também o pós-venda. O importante é o seguinte, baratinho dá trabalho. Aqui a gente quer entregar qualidade. O Alfredo e a Simone, que são os proprietários, acompanham desde o começo, desde a contratação até o final. Poxa, mas começou a vazar na esquadrilha. Liga para cá, não tem problema. A gente vai até a empresa, até a sua casa e vai resolver o problema, porque a gente não deixa você falando. Infelizmente, a gente sabe que no mercado várias empresas oferecem baratinho, mas não entregam. Aqui, a Squadra Base entrega o que promete e vai além das suas expectativas. Isso eu falo porque eu conheço o trabalho deles pessoalmente. Outra coisa que eu acho bem legal aqui na Squadra Base são os outros produtos. Além das telas mosquiteiras, que tem de todos os modelos, aquelas de enrolar, de abrir, a de correr, tem também, olha só, as portas de vidro, portas lindas de vidro, o tamanho que você precisar, feita sob medida. Eu acho muito legal também, dá uma olhadinha aqui ó, box, portas de vidro, funcionamento perfeito. Todos os espelhos aqui, a gente vê que tem vários produtos que vão deixar a sua casa ainda mais bonita. Simone, começando o ano, 2019, um ano que promete tudo de bom e a gente quer deixar a casa bonita, né? Com certeza. Então, deixa para a gente o telefone, pessoal, para ligar aqui, fazer a esquadrilha com qualidade, com pós-venda. Fala o telefone para o pessoal. Nós temos dois telefones, né, que a gente atende todos os nossos clientes, quem está procurando. É o telefone fixo 2294-579, tá? Sempre 11, tá? E também pelo WhatsApp, a gente está sempre online, tá? 11 99999-2356. Essa época chuva também é bom lembrar que eles trabalham com cobertura de vidro, né? Então, começou a chover, poxa, vamos colocar uma cobertura de vidro. E lembrando do pós-venda. Começou a chover, deu um vazamentinho, não vai dar, mas se der, o seu Alfredo está lá para resolver, tá bom? Pessoal, esquadribase.com.br. Vem para cá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho